A TV Ribeirão tentou promover mais um debate entre os candidatos a prefeito de Ribeirão Preto. Mas o debate não vai acontecer porque dois candidatos se recusaram a participar. Veja a reportagem da TV Ribeirão. Não sai o acordo para a realização de um debate ao vivo pela EPTV entre os seis candidatos a prefeitura de Ribeirão Preto. Na reunião desta tarde com o gerente de jornalismo da EPTV, Rubens Volpe Filho, compareceram apenas os representantes dos candidatos Antônio Palocci Filho, Marcelino Romano Machado e Duarte Nogueira Júnior. A gente lamenta muito a não realização do debate. Viemos aqui a essa reunião para tentar chegar a um acordo para realizar o debate e sentimos muito que alguns candidatos a prefeito não queiram simplesmente debater. Sempre que um candidato foge do debate, a democracia e a verdade saem perdendo. E fica a dúvida. Afinal, o que Jabali João Gilberto tem a esconder do povo de Ribeirão Preto? Eu sou o Fernando e essa é minha esposa Leila. Nós somos os pais da Fernanda. E agradecemos o espaço que a Frente Popular abriu para que nós viéssemos aqui pedir pela vida da Fernanda. Nossa filha tem só dois anos e sofre de uma doença rara no fígado. Para continuar vivendo, ela precisa de um transplante que tem que ser feito no exterior. Você pode nos ajudar a salvar a vida de Fernanda, dando o que você puder. Muito obrigado. Nos últimos dias, o prefeito Palocci visitou várias autarquias e departamentos da prefeitura de Ribeirão Preto. Ele esteve na CETERP, COAB, DAERP e DURSAP. Em todos esses lugares, Palocci foi muito bem recebido. O prefeito da Frente Popular Democrática fala aos servidores municipais sobre os seus planos de governo. Palocci apresentou também o seu projeto para melhorar os serviços prestados pela prefeitura. Com a modernização dos departamentos e a valorização dos funcionários, através de salários e quadro de carreira. Em 3 de outubro, a nossa cidade vai tomar uma decisão muito importante. Você vai decidir se você quer repetir os últimos governos e fazer Ribeirão andar para trás, ou se você quer mudar o jeito de governar a nossa cidade, caminhar para frente. Principalmente nesse momento em que o Brasil vive um clima de mudança, em que a juventude, o povo tem ido às ruas, exigido o fim da corrupção, o fim da impunidade. Você precisa refletir sobre o seu voto. Você se lembra, desde que a CPI se instalou no Congresso Nacional, alguns partidos têm ido fundo na investigação dos crimes cometidos por esse governo. Para mostrar para você a verdade sobre tudo isso. Outros partidos preferiram tentar esconder o sol com a peneira, tentaram esconder a corrupção e ainda hoje, tentam sustentar um governo que o povo todo quer acabar o mais rápido possível. Eu sei que às vezes você cansa de tudo isso. Você até nem quer votar nas eleições de 3 de outubro. Você pensa em anular o seu voto. Mas eu quero lhe dizer, enquanto cidadão da nossa cidade, você não pode se anular. Se você quer protestar e tem razões para protestar, você precisa dar um voto de mudança na nossa cidade. Foi por isso que a Frente Popular reuniu 5 partidos democráticos de Ribeirão Preto para apresentar à cidade uma proposta de mudança. Nós estamos muito perto do segundo turno, mas queremos estar lá com o seu voto. Nós queremos construir uma administração com a sua participação. E é por isso que nós contamos com você. Nós acreditamos que a mentira não vai valer nessa eleição. e que a verdade vai chegar ao segundo turno e vai construir o primeiro governo democrático da nossa história. Junte-se a nós para mudar Ribeirão. Você pode ser o amigo do Quarteirão, divulgando as ideias e as propostas de Palocci para os seus vizinhos. Procure nosso comitê na rua Santos Dumont, 176, atrás da rodoviária. Ou ligue para 636 8534. Nosso telefone, 24 horas. Nesta quarta-feira, Palocci vai ao Jardim Centenário no início da tarde, onde participa de mais um grande comício popular a partir das 7 da noite na Praça da CETERP. E nesta quarta-feira, a partir das 4 da tarde, o povo de Ribeirão volta às ruas para pedir o impeachment do presidente Collor. O protesto é organizado pela Comissão pela Ética na Política. Vamos mudar o Brasil, mudando o Ribeirão. O da Ribeirão. A nossa ira prefeitura, nada será como antes. A vida se renova e nasce em novos horizontes. A hora é pra vencer, mudar é pra valer. Sensar as injustiças derrotadas com você. O mundo diferente, mudando o Ribeirão. A gente vai levar a nossa estrela ao peito dessa gente. Palocci tá na frente, a frente é a gente. Gente sempre unida, ninguém quebra essa corrente. Palocci tá na frente, a frente é a gente. Gente sempre unida, ninguém quebra essa corrente. Candidatos a vereador do PT. Ribeirão precisa mudar. Nossos problemas de saúde, educação, habitação, continuam se acumulando. Nós não temos mulheres também participando da política em Ribeirão Preto. Nós precisamos de homens e mulheres combativos que possam criar soluções para os nossos problemas. Por isso, vote Palocci Prefeito, Joana Vereadora. José Alfredo tem vivência política para ter um grande mandato como vereador. Já fez isso inclusive na luta pelo ensino noturno e em outros momentos importantes da vida pública da cidade. É por isso que nós estamos empenhados na sua eleição, com a certeza que na Câmara de Vereadores será uma voz firme, decidida, democrática, defendendo os interesses dos trabalhadores e a transformação da cidade. Na redemocratização do país, o PT foi o partido que possibilitou a participação popular na construção de um projeto alternativo para o Brasil. Foi assim nas diretas já, na Constituinte, na campanha Lula-Presidente. Esta é a história que nos dá a certeza de sermos uma alternativa democrática de governo para Ribeirão. Com Palocci na Prefeitura e Beto Canguçu na Câmara. A candidatura de José Dantas tem muita importância para o PT, para os estudantes, para os professores e para a renovação educacional brasileira. Ele porá a serviço de todos nós o seu talento e a sua experiência no sentido de desencadear transformações profundas no nosso sistema escolar. Para a sociedade mudar, você tem que participar. Somente a organização dos trabalhadores, donas de casas, pequenos e micro empresários, irá melhorar a qualidade de vida do Ribeirão Pretano. Exemplo, defesa do meio ambiente, lutando contra a poluição do ar e da água. E lembre-se, não é apenas o seu voto, é a sua cidade. Como presidente do PT, me orgulho da coerência política e da rigorosa fiscalização do executivo exercida por nossos parlamentares. Com seu apoio, travaremos na Câmara Municipal uma luta incansável pela ética na política e por uma Ribeirão mais justa e mais humana. Vote Dona Isete Rosa com Palocci e Joaquim. O vereador na nossa cidade não pode ser confundido com despachante de luxo. E muito menos receber da comunidade um salário de Marajá. Por isso, dia 3 de outubro, evite votar nos candidatos comprometidos com alto enriquecimento. Vote na honestidade. A honestidade aqui na cidade tem cara. Palocci Prefeito e de Mundo Raspante Verador. Agora todos os candidatos parecem ser bons. Muitos conseguem esconder suas verdadeiras intenções, revelando-as só depois de eleito. Antes de votar, conheça bem seu candidato, seu passado, seu presente e o que ele pretende para o futuro. Por um presente de luta e um futuro melhor, vote França com Palocci e Joaquim. Eleito vereador, trabalharei com o povo. Juntos, eu e o povo, montaremos projetos que vão de encontro às necessidades da classe trabalhadora e da sociedade civil. Por esse motivo, peço seu voto. Meu nome é Juarez Diogo, número 13650, com Palocci e Joaquim Rezende, sem medo de ser feliz. Como vereador, quero lutar para que a rede pública de ensino de nossa cidade ofereça uma educação de bom nível para nossas crianças e jovens. Conto com você, que acredita que podemos fazer da educação uma alavanca para o progresso social. Agradeço aos meus colegas professores, aos queridos alunos e as alunas, aos senhores pais, pela grande força que estão dando à nossa campanha. Companheira e companheiros, estou entrando na sua casa, tendo essa liberdade para pedir o seu apoio. O seu voto, dia 3 de outubro, vote Coimbra 13644. Para mudar Ribeirão, nós temos que estar junto. Porque enquanto você tem um salarinho assim, a Câmara vota um salário alto. Vamos mudar com Coimbra lá. Lutando por uma política justa, na Câmara pretendo fazer valer os nossos direitos de cidadão. Trabalhando por mais emprego, pela saúde, educação e segurança. Peço o seu voto em 3 de outubro. Estamos com Palocci e Joaquim Rezende. Sou presidente da Associação de Moradores do Recreio Internacional. Lutei por caminhão de lixo, telefone público, caminhão para puxar galhada. Denunciei as casas construídas em cima de um antigo lixão. E vou continuar fiscalizando. Com Palocci e Joaquim Rezende, nada será como antes. Melhorar a segurança em nossa cidade é fundamental. Assim como modernizar e desenvolver Ribeirão Preto. Precisamos também de empregos e uma estrutura urbana, moderna e funcional. Esta será minha luta na Câmara Municipal com Palocci e Joaquim Rezende na Prefeitura. Trabalhador, conto com você no dia 3 de outubro, para que possamos mudar Ribeirão Preto. Na área de lazer, escola e creche, juntamente com Palocci e Joaquim Rezende, nada será como antes. Os estudantes estão na rua e a esperança está de volta. Em 89, Ribeirão elegeu Lula como presidente, sem medo de ser feliz. Agora, Ribeirão vai continuar na frente. Com Palocci, Joaquim e Genival, nada será como antes. Palocci tá na frente, a frente é a gente, gente sempre unida, ninguém quebra essa corrente.